olá meus amigos do youtube muito bom dia pra vocês boa tarde né bom agora são 11 horas 33 minutinho aqui na capital federal e como vocês podem ver dá um sol escaldante muito calor nuvens até que tem mas são nuvens brancas significa essas nuvens não quer dizer nada em relação à chuva né pessoal é mais uma névoa seca há dois dias atrás até que deu uma chuvinha mais tipo assim o calor não melhorou nada o calor pessoal aumentar agora mesmo passei próximo ali a um termômetro ele estava marcando 33 graus nesse horário em 11 e meia da manhã é mole ou quer mais eu acho que brasília se bem cá tá pior do que o rio de janeiro né o rio de janeiro foi um dos locais que eu já fui que mais quente que eu conheço que eu conheço não que seja mais quente do país mas que eu conheço um local mais quente mas lá pelo menos é úmido né e aqui em brasília além de ser muito quente aqui nem era tão quente assim ultimamente está ficando muito quente e seco como vocês podem ver ó nós temos um gramado que ainda está verdinho porque há dois dias atrás choveu mas se demora daqui a pouco está tudo tudo amarelo tudo seco espere deus que que chova né então é o seguinte eu estou aqui com a ele em 120 nós estamos é indo fazer um atendimento né a um cliente nosso e já vamos também passar no outro cliente que esse cliente nosso indicou e aí nós estamos procurando o endereço aqui pra ver se a gente é a gente não perder tempo né porque com esse sol quente ainda dá pra ficar dando muito não bom então é isso aí pessoal ano novo né 2017 já no início aqui né iniciando 2017 já com calor terrível desse não é nada fácil né pessoal mas aqui pelo menos tem muitas árvores né e agora nós vamos acessar aqui as tesourinha para quem não sabe esses mini viadutos deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse endereço aqui pessoal só um pouquinho ver aqui tá beleza ah tá aí aqui é o seguinte e esse pequeno pequenos túneis é se posso dizer né viadutos é na verdade aqui é conhecido por tesourinha essas alças de acesso né nós estamos aqui na asa norte procurando o endereço aqui na 406 vamos ver se a gente consegue encontrar lá né e aí 820 hoje é meu guia né eu vou deixar ela ficar mais de olho no endereço aqui para ver se a gente consegue encontrar logo então ela disse que conhece bem o local vamos ver né vou confiar aqui até agora tá tá indo bem né deixa eu dar uma encostadinha aqui para poder ela pegar a informação ah tá beleza descendo aqui ah tá tá então é isso aí pessoal pega a informação aqui com a minha meu guia de estrada aqui ver se a gente consegue encontrar mesmo né logo que o dia passa muito rápido e se a gente não ficar atento a gente acaba perdendo tempo né pessoal então é isso aí galera muito obrigado aí pela participação no ano de 2016 fico muito agradecido a vocês por ter é feito essa parceria comigo quero agradecer aos antigos inscritos aos novatos sejam todos muito bem-vindo quero contar com vocês nesse ano de 2016 eu tô com projetos bons aí pro canal eu espero que vocês curta bastante se você ainda não é inscrito tá convidado a se inscrever curta compartilhe me ajuda a divulgar tá bom um abração para vocês fiquem com deus ronaldo motovlog diretamente de brasília distrito federal para o brasil e o mundo eu fui prigo tchau pessoal ó e aí e aí e aí e aí e aí